Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre a história do DKV Vemag Fissori. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta. Agora chega filhinho para a festa com pressa. Deixa eu dar a partida? Deixo sim. Antes de entrarmos na história do DKV Vemag Fissori no Brasil, vou pontuar algumas informações da origem da marca DKV na Alemanha e sua chegada no Brasil para um melhor entendimento de seu contexto no mercado nacional. Em 1932, em função das altas dívidas das fábricas de automóveis da Europa, surgiu a Auto Union, através da fusão das marcas Hort, Wanderer, Audi e DKV, com um favorecimento das marcas Wanderer e DKV, e teve como principal organizador e criador do símbolo dos quatro anéis, o Conde Von Werdsen. Dois nomes iniciaram a história da DKV no Brasil, Walter Krug e Domingos Fernandes Alonso. Em 1937, Walter Krug, executivo da filial da Auto Union na Alemanha, criou uma filial da empresa no Rio de Janeiro, onde começou a importar veículos da marca DKV. Domingos Fernandes Alonso fundou, em 1945, a distribuidora Studebaker em São Paulo, para o comércio de veículos Studebaker. Em 1952, Domingos Fernandes criou a VMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas SA, que passou a comercializar e importar caminhões e tratores, e Walter Krug montou a companhia Autolux. Em 16 de junho de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek assinou o Decreto nº 39.412, criando o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que incentivava a fabricação de automóveis e autopeças, com a exigência de um índice de 95% de nacionalização para os automóveis em cinco anos. Em fevereiro de 1955, acompanhando as dificuldades da Autolux de Walter Krug em importar da Alemanha veículos DKV, Domingos Fernandes negociou a importação de maquinário ferramental da Alemanha da perua Sonderklasse Kombinavagen Universal F91, fabricada entre 1953 e 1955, e em agosto de 1956, o processo da VMAG no GEA foi aprovado, o que permitiu o início da montagem do DKV VMAG no Brasil. Em 19 de novembro de 1956, foi lançada a primeira perua nacional, a perua DKV Universal, que viraria VMAGETE. Em 1958, chegou o Jeep Candango, e também começou a ser produzido, em outubro, o DKV Sedan, que viraria o DKV Belcar. Na Europa, em abril de 1958, a Mercedes-Benz comprou 51% da Auto Union e, posteriormente, em 1964, vendeu para a Volkswagen, que dois anos depois adquiriu o restante das ações. A 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 Com uma linha de veículos Com um sedã, uma perua e um jipe Faltava ainda para a marca Sua entrada no mercado de carros mais refinados Então, no Salão do Automóvel de 1962 em São Paulo Foi apresentado um protótipo feito na Itália Do DKV Fissori Que seria comercializado efetivamente A partir de 28 de junho de 1964 Com algumas alterações em relação a esse protótipo O nome Fissori veio da carrozeria Fissori Empresa que surgiu em 1920 Na cidade de Savigliano, na Itália Onde Giovanni Fissori e seus três irmãos Começaram a produzir carrocerias e equipamentos E se destacava pela qualidade de seus produtos No início dos anos 60, a empresa resolveu expandir industrialmente Através da sua internacionalização Nessa época, Justo Fissori veio ao Brasil Para cuidar pessoalmente para a implantação do DKVV Mag Fissori por aqui O Fissori era produzido em duas linhas de montagem Uma que montava a carroceria e na outra montava-se a tapeçaria E sua montagem final era intercalada com os outros modelos produzidos pela DKV Música Transcrição e Legendas Pedro Negri O Fissori trazia um elegante desenho, feito na Itália e exclusivo para o Brasil, tinha perfil lateral arredondado, com cantos vivos apenas na parte traseira da capota, trazia colunas estreitas, demarcando discretamente a área das janelas, bocal de acesso ao tanque de combustível na lateral com tampa e vinha com um friso reto em toda a lateral à meia altura. Tinha ampla área envidraçada, duas grandes portas e porta-malas generoso, além de uma alta concentração de cromados, principalmente na dianteira, que trazia uma suntuosa grade e seus marcantes faróis duplos com setas separadas, além de lanternas traseiras tripartidas e calotas cromadas, que faziam do Fissori um modelo diferenciado em nosso mercado. Internamente, vinha com painel com parte central mais alta, com painel de instrumentos igual ao do DKV Belcar, contendo velocímetro à esquerda e instrumento combinado à direita com marcadores de combustível e temperatura, além de luzes espia de ignição e do sistema de lubrificação. Junto a isso, rádio, botões de acionamentos e cinzeiro completavam seu painel. Trazia também bancos dianteiros individuais, com regulagem de encosto, e traseiros inteiriços, revestidos em curvin, assim como os forros de porta, que tinham porta-objetos e descansa-braço, e os vidros traseiros eram basculantes. O Fissori vinha com um motor de 981 cm³, com 3 cilindros, de 2 tempos, com 60 cv e 9 kgfm de torque brutos, mesmo motor do DKV Belcar, com alterações nas janelas de admissão e escape e na taxa de compressão, que foi alterada de 7,5 para 1 para 8,1, além da utilização de um carburador descendente brosol 40C e B, com gicle principal 135, gicle de combustível de marcha lenta G50, corretor de ar da marcha lenta 1,7, corretor de ar principal 110, gicle de combustível do afogador 160, corretor de ar do afogador 3,5, Venturi 32, emulsionador 46, agulha da boia 1,5, e parafuso de ajuste da mistura da marcha aberto 4 a 5,5 voltas, além do sistema elétrico de 6 volts e filtro de ar especial, e tinha tração dianteira e transmissão de 4 marchas. Sua suspensão vinha com feixes de molas transversais, com fitas de polietileno em conjunto com amortecedores telescópicos de duplação, e freios hidráulicos nas quatro rodas, duplex na dianteira e simplex na traseira, com a opção de freio a disco na dianteira, importado, da marca Alfred Teves. O Fissori foi o primeiro DKVV Mag a oferecer o sistema Lubrimat, que fazia com que não fosse mais necessário adicionar óleo junto ao combustível no tanque, pois passou a ter um reservatório de óleo junto ao motor facilitando a operação, aumentando assim a vida útil do motor, reduzindo seu consumo de óleo e a emissão de poluentes. O medidor de combustível recebeu uma luz de advertência da reserva de óleo do Lubrimat, o botão de afogador também recebeu uma luz indicativa de operação, e o radiador foi redimensionado, permitindo melhor refrigeração do motor. Também era oferecido como opcional o sistema de embreagem automática SaxoMate, um sistema mecânico-pneumático produzido pela Fitchell SaxoMate. Com o motor em marcha lenta, três contrapesos, solidários com o platô, ficavam recolhidos por ação de mola. Ao acelerar, os contrapesos se expandiam por força centrífuga e faziam o platô pressionar o disco, acoplando a embreagem da mesma maneira que se retirava o pé da embreagem nas embreagens normais, com comando através de um botão na alavanca. Em função do alto custo, cerca de apenas 10 carros DKV saíram com esse sistema. A revista Quatro Rodas levou um DKV Vemag Fissori para a Europa para realizar um roteiro turístico para sua divulgação, passando por importantes pontos como a Cotê da Azul e o Big Bang, com matéria publicada na edição de abril de 1965. Em meados dos anos 60, a Vemag ficou sem capital de giro em função da alta inflação da época e suas vendas despencaram. Seu alto grau de endividamento e a quantidade de carros em estoque levaram a tentativas de realização de parcerias com empresas como a Fiat, a NSU, a Citroën e a BMW, além da matriz da Volkswagen. Apesar das dificuldades, em 1966, alguns rumores correram de que seria lançado um DKV Vemag Fissori Pirua com quatro portas, com os protótipos feitos na Itália, o que não ocorreu em função do seu alto custo final. Para a linha 1966, o Fissori teve algumas modificações, como as lanternas traseiras integradas ao painel traseiro para redução de peso, redução de tamanho da tampa do porta-malas, o bocal do tanque de combustível passou a ser atrás da placa, instalação elétrica evoluiu para 12 volts com alternador e foram colocadas molas do capô mais leves e vidros de menor espessura. Para a linha 1967, o Fissori ganhou novas lentes de pisca dianteiro, assento dianteiro inteiriço e três opcionais, climatizador com saídas reguláveis, cintos de segurança e rodas cromadas. Em maio de 1967, o Fissori ganhou lanternas traseiras maiores. Todos os modelos receberam novo estofamento em gomos, volante de direção em forma de taça e retorno automático da alavanca das setas. Em setembro de 1966, o então presidente da VMAG convocou a imprensa para informar que a Volkswagen havia adquirido a empresa. Porém, em agosto desse mesmo ano, o então presidente da Volkswagenwerk, Heinrich Nurdow, anunciava o fim dos motores dois tempos e, por consequência, da produção dos veículos da marca DKV no Brasil. Para um melhor entendimento, depois da aquisição da AutoUnion pela Volkswagen, a mesma decidiu atuar apenas com a marca Audi, descartando as outras três marcas da AutoUnion, a DKV, a Hort e a Wanderer. Finalmente, em dezembro de 1967, o primeiro a ser descontinuado foi o DKV VMAG Fissori. A marca VMAG deixou de existir, mas a marca DKV é de propriedade da Volkswagen. O contrato entre a Fissori e a VMAG era válido até 1971, mas foi cancelado unilateralmente pela Volkswagen do Brasil. Foram produzidos até o final de 1967, 2.489 unidades do DKV VMAG Fissori, que entraram para a história da indústria automotiva brasileira como um dos mais bonitos e elegantes automóveis produzidos no Brasil na época. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui finaliza a história do DKV Vemag Fissori. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri